Pode parecer que eu não esteja bem Tentando caminhar onde eu consigo ver Pode parecer que tudo ande mal Mas vejo pela fé o que Deus preparou Ele quer que eu seja forte, corajoso Guarde o meu coração Promessa em minha vida É bem-vinda Sei que estou segura Em tuas mãos Ajude O que meu Deus vai fazer Ainda da minha história É minha arte, glória e glória Estou seguro que nada me impedirá O que meu Deus vai fazer Para me dar uma nova chance Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Ele quer que eu seja forte, corajoso O que meu Deus vai fazer Vai mudar a minha história Caminhar de glória e glória Estou seguro que nada me impedirá O que meu Deus vai fazer Vai me dar uma nova chance Ser comigo a todo instante Estou pronto pra receber Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o melhor meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar Se você crer, acredita de verdade Me ajuda, vamos, vamos, vamos Eu vou crer, vou confiar Que Deus é todo o que Deus fará Eu vou crer, vou confiar Acredito em Ti, Deus O que Deus fará Eu vou crer, vou confiar Que o meu Deus fará Eu vou crer, vou confiar O que meu Deus vai fazer Vai demorar a minha história Na minha vida vai falar Estou seguro que nada me medirá O que meu Deus vai fazer Vai demorar a nossa chance Se eu recorriu a tanta chance Estou pronto para receber